Ficou triste, né? É um sentimento que creio que não só nós, como todos os brasileiros estão agora, porque é difícil, né, ser eliminado, ainda mais nos pênaltis. E, cara, é seguir com a cabeça em pé, né? É difícil, demais, mas é o que a gente precisa fazer, porque a gente quer colocar o Brasil no topo de novo, né? Mas, infelizmente, não está sendo dessa vez. A gente vai continuar trabalhando, continuar a preparação para a Copa. E espero que a gente tenha o apoio de todos os brasileiros. Sei que nesse momento é muito difícil, mas o apoio deles seria essencial para a gente. E é isso. Ser um pouco mais efetivo também, como duas ocasiões que a gente teve, claro. É difícil falar agora, porque a gente lutou, a gente se apresentou da maneira justa, com qualidade, com a luta que tinha que ser. Depois foi os pênaltis. É trabalho também, não tem nada de loteria. Mas essa equipe jovem demonstrou que pode fazer grandes coisas. Só espero que o pessoal tenha um pouco de paciência. É justo que faz muito tempo que o Brasil não ganha algo. Mas tenha paciência com esses jovens. Não digo comigo, eu não sei ainda quanto tempo eu tenho a seleção, nem sei se tenho mais tempo. Mas, para mim, foi uma honra enorme poder estar com um grupo desse, onde teve muito trabalho, muito profissionalismo, muita entrega. Como eu disse, espero que exista, sim, a cobrança. Dá um pouco de paciência, porque a molecada, o Endes, o Savinho, eles precisam, porque é gente de qualidade. Não, eu fiquei de fora porque eu vinha falando com cada um deles aquilo que vinha na minha cabeça. Então, cada um que definida as cinco posições iniciais, eu vinha falando a respeito daquilo que nós havíamos treinado. Aliás, treinamento esse que aconteceu desde o primeiro dia em Orlando. Nós íamos trabalhando penalidades, pois sabíamos que, provavelmente, teríamos essa possibilidade nas definições de partidas. Rodrigo, infelizmente, depois da falta da expulsão, ele não suportou mais ficar em campo. Ele teve que sair em determinado momento. Era, sim, um dos batedores. Mas, aqueles que entraram também, estavam muito bem treinados e em condições de poderem nos ajudar.